Bora cara! Sai da porta ai! Libera a porta! Vambora! Bora que eu quero seguir viagem! Libera a porta ai cara! Pô! Libera a porta rapá! Porta é o que importa! Sai da frente e bota a porta! O recado é para você cidadão e bota a porta atrasando na viagem confusão o que te importa! Porta quebrada também empenada! Esse é o resultado da sua empreitada! Porta é o que importa! Sai da frente e bota a porta! Você acha que aqui você vai escolher na zona? Postata no favor! Fique bem lá na tampona! Atrasando a viagem! Obstruindo a passagem! Onde você quer chegar com essa bobagem? Porta é o que importa! Sai da frente e bota a porta! Bonito é você deixar entrar! Às vezes eu vou tomar de fora! Essa palhaçada eu vou perder a hora! Cidadão e bota a porta! Larga dessa porta! Vá para dentro do carro! É isso que importa! Porta é o que importa! Sai da frente e bota a porta! Cidadão e bota a porta! É só ficar ligado! Para viagem fui bem, já mandei o meu mercado! Não temos apoio em toda estação! Aprenda a viver cidadão sem noção! Porta é o que importa! Sai da frente e bota a porta! Gostou do vídeo? Dá um like aí! Participa do canal! Inscreva-se! Compartilha com os amigos nos grupos no WhatsApp, Facebook! Deixa um comentário lá embaixo! Interage comigo! Muito obrigado por ter assistido ao vídeo! Aguardo vocês! Até a próxima oportunidade! Um abraço!